Fala galera, beleza? Aqui é o Rafa, estamos aqui para mais vídeos no canal E hoje, estamos aqui no Minecraft, essa aqui é minha casinha Por favor galera, visite o meu amigo, o canal do meu amigo Star Clash E o YouTube Galera, desculpa que estou travando Eu não consigo fazer vídeo melhor do que isso Aqui O que é isso aqui? Aham, vamos aqui Ah, eu caí aqui, agora como é que eu vou subir? Que vai mudar o meu craft O que é isso aqui? O que eu posso? Ok, eu acho que foi É, melhorou um pouquinho Vou entrar em um guia ativo aqui, é só sair em cima Eita, eu não posso, não consigo O que eu tô gravando? O vídeo acaba durado, galera Desculpa É, jogo de violência Aqui A roupa subiu lá em cima, gente Isso Ô galera Quando o computador consertar A gente Pode gravar aqui E aí Boxedidit Funciono Aqui, pronto Agora, tá travando é nada? Ou não? Tô travando sim Ela tá travando, que legal Ok, galera Vamos pegar madeira Oxe, ativou os comandos? Que voz Eu vou fazer isso aqui Só isso, galera Agora Eu não gosto de chuva Chuva Vai extravar Vou pegar madeira Vou pegar madeira aí Pra fazer uma cama Uma Craft table Tem um esqueleto ali, ó Tem um zumbi pegando fogo Galera A gente pode jogar Craftsman também Que eu amo jogar Craftsman Ei Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui É o original meu É Overcraft Se não tiver overcraft É porque eu mudei meu nome Mas eu acho que eu nunca mais vou mudar meu nome Tava procurando um nome pro meu canal Eu mudava tudo agora Que era overnoob Depois virou Impostor Sei lá o quê Agora é o overcraft Mentira Vamos Que que é isso? Corre zumbi Que que é isso? Path a ver Tem um zumbi burro Ele morreu? 양 Barote Tem um esqueleto ali Nesse kit Ele parou Ta parado Apavor Não me ataca Galera Essa aqui É minha skin Se for de alguém Desculpa Eu fiz ela que primeiro que eu fiz ela eu imitei de alguns youtubers aí eu só peguei o olho de alguns youtubers esse olho peguei o seu mais cabelo eu fiz e o que? eita, eu esqueci de fazer madeira, galera vou fazer um machado ele pode matar e também ele pode pegar e matar ele serve pra duas coisas se vocês quiserem que eu grave mais vídeos de minecraft aí vocês deixam o like aí, por favor se inscreve no canal que eu vou fazer um especial vídeo que eu já tomo com 19 ok o computador estava menos, galera menos pra mim fazer os vídeos eu peguei um pouco de tela e coloquei na fornária eu consegui fazer esse vídeo aqui pra quem não sabe mano, eu quero matar aquele esqueleto que tá debaixo da arma sabia que os esqueletos são espertos? eles ficam debaixo da arma os zumbis não são espertos ai, eu não consigo subir deixa seu burro eu vou morrer socorro 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 eu vou morrer eu tô com um coração e meio lembra, galera aqui aqui é o meu vídeo 43 não sei valeu falou e fui Tchau, tchau.